Mudando de ocorrência e de região, a Polícia Civil divulgou informações do homem preso suspeito de cometer um estupro no bairro Canaã, em Ipatinga. A vítima é uma mulher que foi abordada no meio da rua. Uma faca ou um punhal foi usado como arma. O crime aconteceu no último domingo, dia 25. A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que o homem se aproxima da mulher de 56 anos. Ela voltava da igreja e seguia para a casa onde foi abordada no bairro Vila Militar. De acordo com a Polícia Civil, denúncias ajudaram a encontrar o suspeito que estava foragido. Deram vários endereços para a gente tentar localizá-lo. Então, ontem foi decretada prisão preventiva do autor do crime. A princípio, estávamos apurando o crime de estupro contra uma vítima de 56 anos. Ainda segundo a polícia, a vítima foi levada para um beco, onde foi abusada sexualmente. O autor ainda ameaçou a filha dela. Ele queria tomar um banho na casa dela. Aí ele falou, não, eu aproveito e estupro sua filha que está lá também. Aí ela apavorou, falou, não. Aí ela falou, não, mas eu não moro por aqui, não. E começou a andar com ele pela cidade. Então, foi quando as câmeras conseguiram captar as imagens que estavam até circulando. O crime aconteceu no último fim de semana e, desde então, um homem de 29 anos estava sendo procurado pela polícia. Ele foi localizado no município de Itabira, onde lá teria um relacionamento. Ainda segundo a polícia civil, o indivíduo já teria tentado abusar de outras mulheres no município de Patinga. No decorrer das investigações, apareceram mais umas três vítimas de importunações ocorridas em 2016. Vizinhas dele, da casa que ele morava anteriormente com a família. E também uma vítima, poderia ser uma importunação sexual também, no dia mesmo. Dez minutos antes do fato, ele tentou abordar uma outra mulher próxima ao local. Para não ser reconhecido, o suspeito usava uma prótese capilar. Na verdade, atrapalharia, mas nós conseguimos também fotografias do Seresp, que ele foi fotografado antes de tirarem essa prótese. Então, tem fotos antes, tem as fotos depois. As fotos, inclusive, com tatuagens. Então, tudo formalizado no processo, todas as fotos. Nós temos vídeos também, do momento em que ele coloca essa prótese num salão, foi divulgado. Então, a gente tem muitas provas concretas, testemunhas, provas materiais. Então, está tudo comprovado. Obrigado. 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 Obrigado.